Boa tarde. Os três deputados do PSD Madeira com assento na Assembleia da República podem votar contra o orçamento do Estado para 2025 caso as reivindicações da região não sejam acolhidas. Quem avisa é Miguel Alpequerque, que admite não estar com ânimo para brincadeiras. Neste momento está tudo em aberto. Vamos continuar a falar com membros do Governo no sentido das reivindicações da região autónoma da Madeira serem contempladas na especialidade. Quando eu disse ontem que a votação dependia dessa condição, toda a gente sabe que eu não estou a brincar, que já o fiz e volto a fazer. Mas estou convencido que nesta fase inicial do orçamento, como vocês sabem, o que fica consagrado é sobretudo as grandes linhas mestres do orçamento. E que neste momento, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, estão com uma atenção mais focada nas questões sugesteadas pela região. Que eu espero que sejam contempladas. Até à votação final global, o Presidente do Governo Regional garante que vai continuar a pressionar o Governo da República, liderado por Luís Montenegro. Neste momento, como está tudo em aberto, vamos continuar a negociar e a pressionar. A vontade muitas vezes é condicionada não por aquilo que a gente quer, mas por aquilo que somos obrigados a fazer. Palavras de Miguel Alpequerque, proferidas esta manhã na Freguesia dos Prazeres, no Conselho da Calheta, onde inaugurou um novo campo sintético. A oportunidade para também abordar as eleições autárquicas para 2025 e admitir que esse é um processo complexo. Eu não vou esconder, é um processo complexo, porque traz sempre escolha de pessoas. Há sempre diferentes opiniões sobre pessoas, mas temos sempre o cuidado de escutar, de ouvir as forças vivas locais, os órgãos locais do Partido, no sentido de encontrarmos sempre uma solução o mais consensual possível. Não é possível, muitas vezes, e sobretudo nestas eleições, quando estão em causa personalidades, haver consensos. Mas, até agora, temos tido escolhas adequadas. Não sendo consensuais, são aquelas que estão mais em consonância com aquilo que o Partido deseja, e as forças vivas de cada Conselho e de cada Freguesia também. Ao lado de Miguel Alpequerque estava o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, que está já no seu último mandato. O Autarca destacou a importância desta requalificação do campo de futebol dos prazeres. A verdade é que nós já tínhamos aqui um sintético com mais de 20 anos, que estava realmente em péssimas condições. Isso foi-nos fazer sentido pelos atletas e pelos clubes, e nós resolvemos, através de um trote-programa com a estrela da Calheta Futebol Clube, construirmos aqui um novo sintético. Isto foi um investimento por parte da Câmara Municipal de 216 mil euros, sendo que também foi apoiado, através de um programa da Federação Portuguesa de Futebol, com a verba de 70 milheiros, perfazendo um total de 280 reais. Era uma necessidade que se fazia sem ter. A verdade é que nós temos aqui um excelente sintético, o melhor que se faz pela Europa, e isto é o reflexo das excelentes relações que nós temos com as associações e clubes do Conselho, porque a verdade é que quem faz política, quem investe e quem escuta, precisa de ouvir aqueles que realmente percebam da matéria. E é o que acontece neste caso. Nós ouvimos os atletas, ouvimos os clubes e resolvemos investir, porque a verdade é que assumimos esse compromisso há um ano atrás. Prometida ficou já uma futura intervenção nas bancadas e balneários do campo de futebol, bem como a construção de uma cobertura para a pista de patinagem de velocidade. O auditório da Câmara Municipal do Porto Santo foi ontem demasiado pequeno para a sessão pública de esclarecimento sobre a proposta do plano de urbanização da frente-mar. Nuno Batista mostrou-se satisfeito e explicou o que está em cima da mesa. Sim, fizemos um grande apelo a toda a população e a todos os interessados que estivessem presentes. Sempre referei que estávamos a falar de uma zona bastante sensível do Porto Santo. Acho que as pessoas hoje ficaram aqui a perceber que a principal preocupação do Presidente da Câmara é a salvaguarda da singularidade de todas estas zonas, mas também o melhoramento das condições que as mesmas podem proporcionar, não só aos proprietários, mas acima de tudo em todas as zonas públicas, àqueles que utilizarem. Quando falo deste, falo do aumento dos passeios, aumento das ciclovias, mais condições para a área pedenal e acima de tudo também permitir que pessoas que tiveram património parado desde sempre também tenham a oportunidade de realizar algum capital e investir na sua própria área. Coube à arquiteta Ana Barroco explicar com detalhe a proposta, mas antes disse-se estar muito contente com a adesão da população. Esse é o grande objetivo, no fundo é qualificar este tecido urbano e criar condições para que possa haver um tecido urbano distintivo e identitário do Porto Santo. Portanto, é muito que a imagem do Porto Santo se possa afirmar pela positiva numa questão de valorização do tecido urbano, com a requalificação, com a sustentabilidade ambiental, económica. Portanto, é extremamente importante que as pessoas a participem, discutam. Estas sessões são muito úteis. O plano de urbanização da frente-mar que se destina especificamente à área compreendida entre o sítio do Ribeiro Cuxino e o sítio do Penedo do Sono. A presidente da Câmara Municipal do Funchal mostra-se satisfeita com o aumento previsto nas transferências do Orçamento do Estado para 2025. Quando tudo parecia indicar que o município iria receber menos dinheiro do Estado, Cristina Pedra fez as contas e explicou aos jornalistas que a autarquia recebe um aumento. Nós temos uma política e temos fato, o executivo, uma decisão política de devolver o IRS aos munícipes funchalenses. E, de facto, no ano de 2024, durante este ano, devolvemos 4.650.000 euros aos bolsos dos funchalenses. Ora, isto como se opera é que o Governo da República, a partir do momento que o executivo toma a decisão e comunica às finanças o que vai devolver aos funchalenses, o Governo da República já retém esse valor e, portanto, não é transferido para a Câmara. Por isso é que parece, e dá um valor negativo, porque já retém o valor que vai depois para a conta bancária de cada munícipe através da liquidação de IRS que cada um faz, mas, na prática, houve um aumento efetivo de 1.425.000 euros. Cristina Pedra, que fez ainda questão de comparar as transferências deste orçamento em comparação com o anterior. A Câmara recebe um valor significativo que é de mais 1.425.000 euros do que no ano anterior e que representa um acréscimo importante nas verbas que este Governo da República vem a considerar, pelo menos na proposta do orçamento. Vamos ver depois as obrigações que podem vir a ser deliberadas para os municípios e em que é que se traduzem? Dou-lhe um exemplo que com o anterior Governo da República, o Governo Socialista, houve um aumento de 330.000 euros para a Câmara, portanto, aqui já se vê bem a diferença, mas houve um aumento de decisões de alteração da massa salarial que ultrapassaram 1.200.000 euros. Ou seja, houve um déficit no anterior Governo da República. Não é o que está a acontecer com este. Uma proposta que triplica o valor do Governo Socialista. Há um aumento muito preocupante do burnout e violência sobre os profissionais de saúde. O alerta parte de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos. O alto risco nesta situação é para os profissionais, em primeiro lugar, mas também é para os doentes, porque a qualidade de atendimento aos doentes também é prejudicada se o médico não estiver em condições físicas e psicológicas para exercer a sua atividade. Nós temos, na verdade, uma recolha de dados a nível europeu neste momento única, a nível dos países europeus, portanto, conseguimos fazer essa ligação de forma a uma recolha de dados mais ou menos unificada, precisamente para poder atuar perante este flagelo que é a violência e o burnout de uma forma diferente. O bastonário que o Estado visita a Amadeira enumerou algumas das razões para o aumento desta violência. A diminuição das condições do Serviço Nacional de Saúde, os budgets para a saúde que existem, a perda da qualidade do funcionamento dos nossos serviços de saúde e do atendimento que nós podemos exercer a nível das condições próprias para isso têm sido prejudicados. Isto associado à falta dos médicos e à falta dos profissionais de saúde, isto é um problema transversal aos profissionais de saúde, não é só médicos, médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes, portanto, isto é transversal a todos, tem a ver muito com a degradação das condições de tratamento dos doentes e das condições dos médicos também para os poderem tratar. Declarações proferidas à margem do Autumn Meeting do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos, evento que decorre numa unidade hoteleira do Funchal. Oportunidade para o responsável pela iniciativa, José Santos, falar também sobre os problemas que afetam os jovens médicos em Portugal e na Europa. São bons profissionais, mas querem também ter, e isto é transversal a toda a Europa, querem ter tempo também para si, para a família, para a relação que a vida, o balance, o life balance, portanto, no fundo, a vida de equilíbrio que existe e que deve existir. Portanto, as pessoas, se não tiverem possibilidade de ter condições num local só, ou vão deixar... Há neste momento médicos a mudar de profissão. Há neste momento médicos a mudar de especialidades. Porque não é atrativo para eles neste momento. Porque têm um pensamento diferente. A Europa mudou, o paradigma mudou. As pessoas querem ter tempo para si, para a família, para viver com os seus filhos, e não querem deixar de ser bons médicos. Não querem é fazer urgências umas atrás das outras, não querem ser subcarregados com o trabalho, que destiram a capacidade de poderem ser bons médicos e, ao mesmo tempo, diminuem a possibilidade da relação médico-doente ser um ato moral, ético, ideológico, de alta qualidade. O autumn meeting que se realiza pela primeira vez na Madeira. O Partido Socialista lançou hoje duras críticas ao governo regional, a quem acusa de estar a ser responsável pela destruição do sistema regional de saúde. Em conferência de imprensa, a deputada Secha de Campanella apontou o facto de vários governantes estarem sob o crivo da justiça, dando o exemplo concreto do presidente do IA Saúde, que está a suspenso de funções. A saúde na região autónoma da Madeira está completamente em colapso, refém da inércia completa dos nossos dirigentes. E refém porquê? Porque os nossos dirigentes não têm um comportamento de autorresponsabilização. Eles têm estado sob o crivo da justiça, temos aqui o IA Saúde que tem o seu presidente suspenso de funções e é tudo entendido como normal. Não é normal uma justiça colocar sobre um cidadão a suspensão de funções profissionais nem a proibição de contactos. Cumpre esclarecer à população que esta medida de adequação é a terceira e a quarta medida de adequação mais gravosa existente no nosso sistema penal. Logo a seguir à prisão preventiva e à prisão domiciliária. Portanto, não podemos lidar com esta situação com uma legeariza nem com uma normalidade que está a ser tratada. O que nós nos questionamos aqui é até quando este presidente, que não pode dirigir, continuará em funções. Não tem a confiança judicial, por isso também não merece confiança política. Até quando é que o nosso governo vai continuar com esta gestão completamente inerte? Sancha de Capanela a questionar até quando é que o presidente do IA Saúde, Bruno Fretas, que não pode dirigir o organismo, irá continuar em funções. O Tribunal de Contas vai enviar para o Ministério Público o extenso rol de irregularidades detetadas na viagem de Albuquerque à Venezuela por entender que existe matéria suscetível de procedimento criminal. O Juntos Pelo Povo, partido que está na gênese desta denúncia, lembra o escândalo. O JBP alertou na altura que o luxo foi tamanho que se gastou quase 11 mil euros ao dia, dinheiro dos madeirenses, e os procedimentos que foram levados a cabo, na altura nós consideramos que foram pouco transparentes. E o JBP sempre considerou que essa viagem luxuosa que custou 11 mil euros ao dia do orçamento regional, estava alegadamente envolta em falcatruas. E recordo o seguinte, foi preciso o JBP ir a tribunal duas vezes, enfrentar o casuísto Guilherme Silva, que foi contratado também com o dinheiro do povo e bem pago pela quinta vigia, para impedir que tivéssemos acesso a estas facturas e a estes documentos. Nós tivemos que ir duas vezes, infelizmente, o tribunal decidiu favoravelmente a favor do JBP. Segundo o Elvio Sousa, a decisão do Tribunal de Contas desmonta a mentira do presidente do governo regional de que tudo foi legal. Do lado do PAN, a deputada Mónica Freitas anuncia que vai levar ao Parlamento Madeirense uma proposta de redução do IVA nos produtos de higiene menstrual. Sabemos que já foram feitos alguns dados e alguns estudos que falam relativamente a esta questão e sabemos que existem várias famílias e jovens e mulheres que, atendendo ao limiar da pobreza e à quantidade de pessoas que temos a viver nesta situação em Portugal, que a carência também para a aquisição de produtos de higiene menstrual também é uma realidade em Portugal e também na região autónoma da Madeira. Tem sido pela mão do PAN que esta temática também tem sido levada já por diversas vezes através de diferentes iniciativas à Assembleia da República, mas queremos ir mais além com a isenção, por exemplo, do IVA. Foi também por proposta do PAN que foi possível, há uns anos atrás, passar os produtos de higiene menstrual como passar de bens de luz para bens de primeira necessidade e reduzir assim o IVA para a taxa mínima, contudo ainda existe uma taxa aplicada e aquilo que nós pretendemos é ir de acordo com as diretrizes também europeias no sentido de acabar com a tampon tax. E é nesse sentido que o PAN também a nível regional tem pronta uma proposta para levar à Assembleia da República e reforçar deste modo o trabalho que o PAN tem desenvolvido a nível do país, no sentido de pressionar o Governo Central a de facto acabar com o IVA para produtos de higiene menstrual. Nós sabemos que este é um gasto mensal de cerca de 9 euros por mês, sendo que ao longo da vida são 5 mil euros de gastos só em produtos de higiene menstrual. À semelhança do que aconteceu a nível continental, o partido defende que deve haver um debate e sensibilização alargados em matérias de direitos e equidade no que diz respeito às mulheres na região. As contas da SAD do Marítimo apresentam um resultado negativo na ordem dos 4 milhões e meio de euros, segundo, no último relatório e contas da Sociedade Anónima Desportiva do Clube Insular. O presidente da mesa, Trancuada Gomes, diz que não há milagres. Os resultados são negativos, o que tem a sua explicação, porque houve uma diminuição muito acentuada das setas televisivas, também do Governo Nacional, e portanto isto não há milagres. Agora o que temos é que retomar rapidamente o caminho de regresso à Primeira Liga, porque é a Primeira Liga que vai dar estabilidade financeira a esta instituição. Repare, estamos a falar de contas de uma época desportiva, e neste momento já estamos na época 24-25. Temos que aguardar pelo decorrer desta época, e só depois é que faremos um balanço adequado ao que foi a gestão e ao que vier a ser para o restante da época desta direção. Uma Assembleia Geral que foi muito participada e mereceu um balanço positivo. As contas foram aprovadas por larga maioria, apenas com quatro abstenções. Foi uma Assembleia muito participada, e é bom que assim seja, porque quer o clube, quer a Sato, precisam que as pessoas estejam atentas ao que se está a passar. Houve da parte da direção a preocupação de apontar caminhos para o futuro. Acho que todos nós estamos cientes das dificuldades que o clube atravessa. A descida de divisão foi um marco infelizmente no percurso do clube. Agora há que reativar. A direção tem ideias para isso. Os resultados, infelizmente, não são os melhores, mas estamos todos na expectativa de que o Mauritmo é um clube grande, é uma marca com impacto a nível nacional, de retomar esse caminho do regresso à Primeira Liga o quanto antes. Apesar de apresentar resultados no vermelho pelo segundo exercício consecutivo, depois do saldo de 338 mil euros negativos na época 22-23, Tranquada Gomes fez questão de lembrar que há um balanço muito positivo de capitais próprios. No plano desportivo, o treinador do Marítimo, Jorge Silas, projetou ontem o próximo desafio dos Verde Rubros, agendado para este domingo, diante o Académico de Viseu, a contar para a oitava jornada da Segunda Liga. O técnico dos Insulares só pensa em dar sequência à vitória do último jogo e espera trazer na bagagem os três pontos. A nossa intenção e a nossa ambição é manter este registro positivo, manter esta tendência de evolução também, tanto a nível de jogo como a nível de resultado, e, portanto, passa também por tentarmos ir a Viseu ganhar, sabendo que o Viseu tem uma equipa forte, que luta e tem como objetivo a subida de visão, mas nós temos sempre como objetivo ganhar todos os jogos em todo o lado, portanto, o Viseu não será diferente para nós, respeitando o adversário, sabendo que o adversário tem as suas qualidades, mas a nossa missão é essa, é continuar com este crescimento e ganhar o jogo. Numa fase em que muitos adeptos têm questionado a qualidade de jogo apresentada em campo, Silas lembra que quem vai na frente também não joga num futebol vistoso. Há muita gente que fala que fala que fala, mas se vocês forem ver, as equipas que subiram ano passado não jogavam assim tanta. Não pensem que era o City nem que era o Barcelona. Nós temos que jogar porque é assim que acreditamos que podemos manter um crescimento constante. Mas não me venham agora a dizer que todas as equipas que subem, que as equipas estão lá em cima, que jogam um futebol super positivo e super atrativo. As minhas vão jogar e a nossa vai jogar, mas não me venham com essa história, porque eu conheço todas as equipas da 2ª Liga. Isso é como é que elas estão lá também. Portanto, não vamos agora pensar que, aí, agora todas as equipas jogam muito e o Marítimo não joga. Não, calma, não é bem assim. O Marítimo vai jogar. Eu preciso do meu tempo, mas o Marítimo vai jogar. E vai competir em todo o lado. Isso não garante-me. Nós não vamos ser goleados. Nós vamos competir em todo o lado. Claro que depois temos que juntar, porque nós acreditamos que é assim, que podemos manter um nível constante. Acreditamos que é jogar bem. Agora, precisamos do nosso tempo também. Claro que precisamos do nosso tempo. Que os jogadores também precisam de se adaptar às nossas ideias. Claro que precisam de se adaptar às nossas ideias. E nós a eles também. Porque nós também nos adaptamos. E estamos-nos a adaptar a eles também. Mas tudo demora o seu tempo. O académico de Viseu Marítimo, que está marcado para este domingo, às 3h30 da tarde, no estádio do Fontuelo, partida que conta com transmissão televisiva na Sport TV 1. Do lado do Nacional, os alvinegros empataram ontem com o Marítimo B e Camacha, ambos do Campeonato de Portugal, com o mesmo resultado nos dois jogos particulares, empatos a três bolas. Na partida frente ao conjunto secundário dos Verde Rubros, realizada no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, os golos dos nacionalistas foram apontados por Arvin Appia, Daniel Penha e Adriano Butzka, no duelo perante a Camacha, que teve lugar na Chopana. Ruben Macedo, Bruno Costa e Isaac Tomites foram responsáveis pelos tentos alvinegros. O plantel às ordens de Tiago Margarito regressa ao trabalho na segunda-feira à tarde, com uma sessão de treino na Chopana. A Polícia de Segurança Pública deteve na última semana 16 condutores nas estradas da Madeira, 10 foram apanhados a conduzir sob o efeito de álcool e 6 sem habilitação legal. Entre os dias 4 e 10 de outubro, houve também registro de 64 acidentes de viação que provocaram 20 feridos ligeiros e um ferido grave. Os preços dos combustíveis ficam mais caros na próxima semana. A gasolina sem chume 95 aumenta pouco mais de 1,5 centímetro ao litro e passa a custar, no máximo, 1,51 euro. Já o gasóleo rodoviário passa a custar por litro 1,26 euro, sobe 1,3 cêntimos. Os novos valores entram em vigor às 0 horas de segunda-feira, dia 14 de outubro. Foram as notícias com Ruben Santos.